Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Neuderina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou gravar o meu dia pra vocês. Ai, o que que é isso? Eu tô aqui na casa da minha mãe, a gente vai encher a piscina. Ali, ó. Tá enchendo já. Mas eu não vou tomar banho, eu não, porque eu tenho medo de ficar doente. Porque eu tenho rinite, tenho sinusite e eu sinto muita dor de cabeça. Então o negócio de ficar muito tempo em piscina me faz mal. Ó, a gente vai assar uma linguiçinha, uma carninha e vão ficar aqui o dia inteiro. Eu vou gravar pra vocês, tá bom? Então, continue aí no vídeo, tá bom? Oi, o óculos. Tem que passar o protetor, né? Dá só uma coisa pra óculos. Dá uma cheirozinha. Hum, é isso aí. Banda fazer um óculos, vem só com isso que já... Lula, aperta teu óculos pra você entrar na piscina. É, neném, é por causa do sol. Tá linda. Cadê o óculos, vai embora? Não quero. Vai tirar o cabelo, mano, pra entrar na piscina. Amor, para de tirar o cabelo. Elana, vem petear o cabelo pra entrar na piscina. Amor. Como é que você vai colocar o óculos e entrar na piscina no cabelo? Olha o outro aqui, ó. O cabelo de quem acordou agora? Tá louco. Tá tomando o que, bebê? Tode. Ah, Tode. Tode. A piscina tá super cheia, né, Luna? Ah, tem que lavar o cabelo. Amor, para com isso. Olha o cabelo aí pra dar uma bala de cigarela. Tá fazendo bula aqui, menino. Senta, Titi, senta. Olha aqui, Juba. Senta. Ai, que delícia, viu? Olha a sereia. Dá falta muito pra encher. Senta, bebê, senta. Olha, bem chique essa menina, rapaz. Esse óculos. O Arthur ficou só em pé aí, em vez de sentar. Amor, deixa ele. Olha, usando óculos, passou um mês sem usar, porque não tinha som. Arthur, dá tchau. Tchau. Luna, eu que não vou entrar. Aparecei nos pintos molhados, os dois. Biquinho de banho. Ei, Arthur, fica na sombra. Biquinho de banho. Depois você entra de novo. Olha, Dede, olha. Mas tão lindo, tia. Ei. Olha o churrasqueiro. Eu tinha que ver lá, tava assim. Eu tinha que ver lá. Churrasco. Mas aí, vai depender do serviço, né, porque... Depender do serviço, vocês mudam tudo lá na hora. Não tem esse negócio, não tem esse negócio. Aí, trabalha até domingo. Churrasquei ali, tem gente que já tá começando a beliscar. Darlene comendo feijão. Eu não, vou dar com o meu filho. Ah, comidinha. Arthur Miguel. Quer ver? Feijãozinho. E eu também. Feijãozinho ali. Feijãozinho tá bonito, hein. Tá gostoso. Tio gordo. Tá da hora. Muito bom. Senta, filha. A mãe contou o quinha, né, mãe? É. Senta pra comer. E, Nanda, dá um sorriso pra câmera. Fala, X. Estamos no YouTube. Fala. Não, não. Canal. E o que vai papar, né, tia? Tá muito comportado. Dá um oi, patinho ali, ó. Pra câmera. Não. Tá oi, YouTube. Não. Não, não quer não. Vai papar, bebe. Aqui as pessoas comem de prestação, ó. Só o feijãozinho. Florinho. Farofa. Feijão e farofa. Só isso. Por enquanto, né, mãe? É. E o cabelo. Porque, mãe? Depois é a carne e arroz. Depois, né? É. Primeiro é feijãozinho. Feijãozinho. Então, tem que ser uma coisa ou outra. Veijãozinho, ó. Veijãozinho. Gordinho. Farofinha. Farofinha. Aparecida. É. Churrasquinho. Mayonese. A tia, mãe, tava dançando. Ah. Menina, você é doida. Não dá pra virar. Fumela doida, fumela doida. É, cuidado com a minha plantela, né, gente? Fumela doida, né, senhora? Fumela doida. Fumela doida. Fumela doida. Fumela doida. Não dá, mãe. No meu canal já tem sabedoria, né? Ai. Ai, menininha. Meu Deus. Ai, menininha. Agora eu vou me alimentar. Foi maçã, esqueci. Me alimentar agora, gente. Todo mundo almoçando. A família real. Família Margarina feliz. Ai, eu quero carlinha. Carincida ali. A carincida aqui não pela terceira ou pela terceira? Segundo round. A carincida vai engordar mais. Meu amor churrasqueiro, né, amor? Eu vou aqui, né? Ele come. Fazer o quê? Nossa, nem mostra que tá feliz. Meu Deus. Meu pratinho, gente. Vou pegar mais carlinha ali. Eu sou eu, meu querido. É... 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não aqui eu não tenho coragem era muito bom amor para que todo mundo já almoçou mamãe tirando as roupas como sempre a mãe é chovendo e a chuva foi alarme sal pelo menos não concretizou glória a deus tá muito calor ventilador ali ó as crianças continuam na piscina tá muito calor para descansar um pouquinho daqui a pouco a gente vai chupar melancia sobremesa todo mundo é normal aqui nessa casa só que não mamãe vai dobrar roupa assistiu The Voice mais seus amigos né mãe e acho vocês gente chuva grossa olha garota vai para a piscina com óculos aproveita o sol aproveita o sol e a chuva foi embora o sol o sol reinou meu Deus do céu Domingo Domingo maravilhoso esse Domingo tem alguém que tá descansando aqui né amor amor é fala que é é essa esse aqui está lá vamos lá no piscinal de ramos só eu não vou gente não possa arriscar meu deus tem tudo cada tipo de jeito eu estou aqui esperando a melancia eu só continuo ali continua ali eu aqui não vi vídeo nenhum eu quero a melancia a chuva a chuva melancia 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 não dá para nada só para o começo quero mais Pat? impossível melancia melancia pega aí dentro da bacia, neném, na bacia ali, bebê, aqui, bebê, ó lá na rua é, pode pegar não, neném, olha pega os pedaços todos pra sua mãe pode levar isso não, Luna, vai lá pegar vem, Luna, pega aqui, vem pega aí, ó pega aí, ó isso não, 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 não me, on, não try to give you hands and a heart to